Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber como funciona o empréstimo consignado do C6Bank, muita gente perguntando no canal, o crédito consignado do C6Bank é uma forma de empréstimo em que o pagamento da parcela vai ser descontado mensalmente, diretamente no seu benefício ou salário, significa que você não vai ter um boleto para você realizar o pagamento, você só vai ter boleto se você quiser antecipar o pagamento das parcelas, fora isso o débito é feito diretamente na sua folha de pagamentos, então, para realizar o empréstimo consignado no C6Bank, você precisa ser um servidor público federal ou um aposentado e pensionista do INSS, geralmente esse empréstimo é feito através de correspondentes, no site do C6Bank, no C6Consigio, você consegue ver a lista de correspondentes em várias cidades do Brasil, e aí você pode contratar o crédito consignado do C6Bank com taxa de juros de R$ 1,97 para quem é aposentado e pensionista do INSS e R$ 2,5 para operações CIAP, tá? Então, quais são os documentos necessários para você tomar o consignado no C6Bank? Você vai precisar fornecer um documento de identificação, e aí pode ser seu RG, CNH ou a carteira de classe profissional, e também eles vão precisar de dados pessoais, como por exemplo, seu endereço, telefone, data de nascimento, dentre outros, tá? Então, você não precisa ser correntista do C6Bank para contratar o consignado, mas você precisa ter uma conta corrente, não importa o banco, tá? Tem que ter uma conta corrente na sua titularidade, ou seja, no seu nome. Então, o crédito consignado do C6Bank é um tipo de crédito que é destinado a um público específico, como eu falei, aposentado, pensionista do INSS ou servidor federal, tem praticidade, o consignado é a modalidade de crédito com taxa de juros um pouco mais baixa, já que o desconto é feito na folha de pagamentos, então, automaticamente, para o banco é mais seguro, por isso, eles acabam reduzindo as taxas de juros, tá? Então, as parcelas são fixas e vão ser descontadas, como eu falei, mensalmente da sua folha de pagamentos. Se você preferir, você pode até antecipar, e aí a antecipação é feita via boleto. Espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.